Fazendo uma baixa assinada dentro do SBT pra deixar eu ser o mediador do debate Que lá comigo o pau come Eu vou levar um bambu na mão Pelo cara que passar de dois minutos eu dou uma bambuzada Meto-lhe a mão na cara Ia dar uma briga legal Bambuzada Você prefere ouvir proposta ou ouvir o embate? Soco A turma fala que não gosta de briga num barraco Mas é mentira A turma gosta Leva uma pedra da próxima vez O SBT deveria deixar eu fazer o debate O senhor da filha é bonzinho O Celso Portioli, a primeira briga dele corre Gente, pare, pare O debate tem que ser num programa do gatinho Eu boto a hora da casa, eu vou comer o cacetete na mão e meto a cabeça Ficar fazendo debate pra fazer proposta, ninguém cumpre Não adianta nada O senhor vai colocar lenha na fogueira Não, eu vou falar não, ele falou mal da sua mãe, senhor Falou mal Ratinho Tchau 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 Tchau